O acordo de leniência é o compromisso firmado entre o governo e a pessoa jurídica que cometeu ato ilícito contra a administração pública. Quem fecha o acordo se dispõe a auxiliar nas investigações, entregando provas e denunciando outros infratores envolvidos no crime. Em troca, recebem alguns benefícios, como a redução de multa em até dois terços e a garantia de que poderá assinar novos contratos com o poder público. A portaria interministerial assinada entre a Controladoria Geral da União, CGU, e a Advocacia Geral da União, AGU, define os procedimentos para a celebração do acordo de leniência. O nosso compromisso institucional é com previsibilidade e segurança jurídica. O empresário saber que concluída uma negociação está acertado o passo com todas as instituições pertinentes. A empresa interessada em fazer o acordo deve procurar a CGU, que por sua vez encaminha o pedido à AGU, que será responsável pela abertura do processo. As negociações serão conduzidas por uma comissão que ficará responsável por definir o valor que deverá ser pago pela empresa a título de ressacimento e multa. Além disso, o colegiado também poderá propor cláusulas que obriguem a empresa a adotar medidas que impeçam a ocorrência de novos crimes. Ficará a cargo da AGU avaliar se o acordo é vantajoso para a administração pública ou buscar a reparação por meio de ações judiciais. Todos nós sabemos que a questão do desemprego no país e a necessidade da população de ter preservado o seu espaço, o seu emprego, que na verdade é o seu ponto de cada dia. As regras desta portaria têm validade inclusive para as negociações em andamento. O trabalho conjunto entre a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União é fundamental para que aquela finalidade da lei seja efetivamente alcançada.